Cinco foragidos da Justiça Brasileira, que eram alvos da Difusão Vermelha e foram deportados dos Estados Unidos, eles foram presos por meio de uma ação da Polícia Federal no aeroporto de Confins, aí ó. O detalhe é que quatro dos cinco detidos são de cidades da região leste. O Lucas Alves chega com detalhes pra gente dessa ação da Difusão Vermelha. Lucas, por favor, boa tarde pra você. Boa tarde, Nico, boa tarde a todos. Os cinco homens foragidos internacionais foram presos e detidos nos Estados Unidos, por estarem em desacordo com as normas migratórias de lá e também por existência de mandatos de prisão contra eles. O primeiro é de Santa Rita do Itueto, foi condenado a oito anos de prisão por estupro contra menor praticado em 2012. O segundo é nascido em Campanário, condenado a nove anos de prisão por estupro e cárcere privado contra a namorada, o crime ocorrido em 2013. O terceiro, Nico, é de Caratinga, condenado a nove anos de prisão por tráfico de drogas, realizado em 2017 na cidade de Entre Folhas. O quarto é nascido em Patinga e foi preso, foi condenado por corte ilegal de armas de fogo. E o quinto é de Blumenau, tem 62 anos e foi condenado a 12 anos de prisão. Pelo menos em três ocasiões ele teria cometido estupro em 2018. Todos eles, Nico, foram presos na última sexta-feira em Belo Horizonte, como você disse, ao desembarcarem no aeroporto de Confins. Dois deles foram conduzidos ao complexo penitenciário Nelson Gria, em Contagem, e os outros três ao presídio Inspetor José Marinho Drummond, em Ribeirão das Neves. Eu volto com você. Obrigado, viu, Lucas? Daqui a pouquinho você está de volta. Coloca a imagem aí, ô diretor, da Difusão Vermelha. Aí a turma da... é, esse é o momento que a turma está circulando lá no aeroporto, né? E não adianta, né? A pessoa comete o crime, entrou nessa lista de Difusão Vermelha, significa que todas as polícias do mundo, as principais polícias do mundo, têm o nome dessas pessoas lá no arquivo. Aí o aeroporto, ele é um... o sistema de vigilância de aeroporto é uma coisa impressionante, né? É. E aí, as pessoas foram presas e, claro, naturalmente, deportadas dos Estados Unidos pra cá, né? É. Aí o momento de chegada delas aí. Ô gente, a pessoa já apronta no Brasil, quando vai sair do Brasil, podia, já que está mudando de país, mudar também a conduta. Porque lá fora o sistema está completamente diferente da gente. É completamente diferente da gente. Aí. E dos cinco foragidos, quatro da nossa região leste, né? Porque a região leste tem um número de imigrantes muito grande, né? Lá, especialmente nos Estados Unidos e da América, ali na região, na América do Norte, né? É. Aí, fazer o quê? E 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 aí, fazer o quê?